Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Muito obrigado. O assunto de hoje vamos falar sobre o Donald Trump responde discurso de Joe Biden sobre o ataque no Capitólio dos Estados Unidos. Após o discurso de Donald Trump, afirmou que o Joe Biden usou seu nome para dividir o país. Ele usou meu nome hoje para tentar dividir ainda mais os Estados Unidos, disse Trump em comunicado. Em resposta, Trump também rejeitou as acusações de eleições presidencial de 2020. Foi fraudada e deveria ser discutida. Eles escaparam impunes e isso está levando à destruição de nosso país, afirmou. O empresário e político alegou que o atual mandato está destruindo o país com a política maluca e de fronteiras abertas, eleições corruptas, políticas energéticas, devastadoras, mandatos inconstitucionais, devastadores, fechamento de escolas. O ex-presidente também criticou a imprensa por se referir às acusações de fraude eleitoral como grande mentira. E é isso gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vê o que vocês acham sobre o comentário do Donald Trump também e comentem abaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí Tchau.